Olá, malto. O meu nome é David. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Próximo Amadores. Hoje o nosso convidado é uma pessoa que provavelmente vocês conhecem da televisão e das redes sociais, Pedro Filipe Maia, editor-chefe e apresentador na Eleven Sports e também atleta de triatlo. Pedro, muito obrigado por aceitares o nosso convite e por estás aqui a partilhar a tua história. É um grande, grande prazer que estejas aqui. Obrigado, obrigado, David. Obrigado pelo convite do canal. É um gosto também partilhar o que eu sei convosco e vamos a isso. Vamos a uma conversinha. Não sei se queres começar por nos contar um bocado o teu percurso desportivo. Olha, é muito fácil. Sempre joguei futebol desde os seis anos. Uma história que conto sempre porque é um bocadinho a rebeldia dos tempos da rua, lá do meu, não era um bairro, mas da minha zona, onde vivíamos todos juntos, primos, ali muito casas ao lado, eram todos os meus primos, a minha família próxima, alguns amigos. E aos seis anos, na rua, a jogar com os meus primos, eu tinha algum talento para jogar futebol. Um dia, os meus pais ofereceram umas esteiras e eu estava a jogar na rua e os meus pais estavam a trabalhar. E eu peguei nas esteiras e os meus primos jogavam todos, menos eu. Só eu era o único que, aos seis anos, eu não jogava futebol. Peguei nas esteiras, meti-me no carro com eles, com os meus tios, com o sentimento, obviamente, e proteção de um tio meu e fui treinar ao clube da minha terra, ao Arcozelo, e fiquei durante 18 anos. Eu joguei futebol durante 18 anos. Depois, na ida para a faculdade, cheguei a sénior. Jogava já no futebol sénior, a nível distrital, mas fazia parte do plantel sénior, que era sempre um dos objetivos, não é? Quem começa a jogar futebol é chegar ao patamar mais alto. E, nessa altura, tive que optar um pouco. Já estava no terceiro ano de sénior, mas percebi que não ia dar jogo de futebol naquele nível, não é? Era algo que eu gostava muito de fazer, mas era para me entreter. Percebi que tinha que ter uma carreira a sério. E, pronto, depois da faculdade, entrei em estágios e trabalhar também ao fim de semana. Deixei de jogar, treinava só. Mas o bicho do desporto sempre ficou, não é? Apesar de ser só futebol, eu sempre me tratei razoavelmente bem, e sempre dei muita importância à parte de me cuidar, de estar bem preparado para jogar. E, depois, quando saí do futebol, tive que optar um pouco por tratar de mim e por perceber o que é que eu podia fazer. Então, além de jogar durante a semana com os amigos, futebol, também comecei a dar as minhas primeiras corridas, e depois a coisa foi evoluindo. E mais próximo do momento em que estamos a falar, comecei a experimentar bicicleta, comecei a combinar bicicleta com corrida, até que chegou a altura em que quis também experimentar triátil, e a modalidade que eu entrei na natação era algo que eu não fazia muito. Agora tenho muita dificuldade em acompanhar os melhores, obviamente, mas foi algo que eu quis experimentar e que me dá muito gozo, até porque sei que tenho muito a evoluir. E foi um bocadinho esta a escada, mas, sobretudo, o meu gosto por me superar, tenho feito fazer este percurso. Pegando um bocado nessas tuas palavras da superação, eu li numa entrevista que tu deste, penso que para o site, ou para o Pós-Mai, digamos assim, que foi onde tu tiraste a tua licenciatura, que tiveste uma lesão a jogar futebol, ou seja, impossibilitou também de continuar um bocado a tua carreira. Achas que o facto de teres superado essa lesão e teres redirecionado a tua vida te tornou mais forte? Claramente. Acho que esse processo, quem passa por processos de lesões, a minha lesão não foi muito grave, mas tive uma série de lesões que me impediram de ser muito regular. E lesões que normalmente aparecem já com muito desgaste, ou seja, pessoas já com 20 e muitos, 30 anos, a mim começaram a aparecer muito cedo. Lesões de, sei lá, eu agora que olho e que tenho mais consciência da mecânica e de como é que o nosso corpo funciona, percebo que era por má utilização de chuteiras, chuteiras erradas em terrenos errados, queríamos comprar as chuteiras do Cristiano Ronaldo, e se calhar em relva sintética não era adequada, ou pelados, como nós jogámos, completamente irregulares, alguns desequilíbrios no meu corpo por uma lesão ou outra, que me foram desgastando. Então eu, logo aos 15, 16 anos, fui operado ao munisco. Com 17, 18, já tinha 3 luxações no ombro, que não é bem por desgaste, foi uma vez que desloquei e depois não quis ter operado naquela altura, porque não fazia muito sentido. Então qualquer impacto deslocava o ombro, isso foi-me inibindo um pouco. E depois também, aos 18, 19, tive logo uma hérnia discal e tive que ser operado à coluna. Ou seja, foi tudo muito seguido, numa fase em que tu normalmente estás soltinho, como se costuma dizer, estás a top, o teu corpo está fantástico, e eu fui sempre levando pancadas. Isso foi desgastando um pouco com o meu corpo. Mas isso fez-me, como estavas a perguntar, fez-me passar muitas vezes por fisioterapias, ou seja, não eram fisioterapias profissionais, eu estava, como era amador, tinha que passar pelo processo que qualquer outra pessoa que se magoou no trabalho, passa, que é muito cedo, desde os 15, 16 anos, contactava com a realidade de ir a uma, agora estava a faltar o nome, mas basicamente a um centro de fisioterapia público, em que tinha que ir sozinho, tinha que me safar sozinho, tinha que recuperar de forma como se calhar uma pessoa de 60 anos estava a recuperar, não havia aqui nada de personalizado, e isso fez-me crescer muito, porque me fez, fez-me ter gosto por me cuidar, fez-me ter gosto, fez-me perceber também muita coisa, desde o meu que fui percebendo também, não só a parte da lição de vida que tu levas ao passar por estes processos todos, eu passei pelo menos três vezes, duas vezes por operações, e uma vez que fiquei muito tempo de fora quando fui operada à coluna, mas também o lado de saber como é que se trata uma lesão, como é que se recupera, o que é que é certo, o que é que é errado, onde é que as pessoas erravam, isso fez-me aprender muito, muito mesmo, sobretudo o lado humano, o contacto humano, tu estares impossibilitado de fazeres uma coisa que gostas, e teres que bastante novo seres largado num centro de fisioterapia onde convives com tudo, com pessoas incapacitadas, até a pessoa que tem o pé, só o pé magoado, ou só entre aspas, e isto faz, é uma lição de vida, é uma aprendizagem grande que me dá uma bagagem muito grande também hoje e é uma área que me interessa muito, essa área da lesão e da prevenção da lesão e do valor ao reforço muscular por causa disso, enfim, todos esses momentos é algo que eu gosto muito e até inclusive eu pensei na carreira de fisioterapia, mas depois tenho a impressão, imagina, não consigo ver, já me aconteceu várias vezes, aconteceu uma vez, por exemplo, num treino de futebol um amigo, um colega, num treino de partir a perna e aquilo, são coisas que eu nem em vídeos na televisão consigo ver como aconteceu outra vez. E ao jogador do Braga que aquilo dava em repetição e eu sempre que eu sabia que aquilo ia acontecer eu tapava a cara porque essa parte já me é impressão, portanto, preferi não arriscar essa carreira mas é algo que eu gosto bastante. Mas acho interessante tu teres dito isso das lições de vida porque acho que até foi na mesma entrevista que li que desde muito cedo tiveste de fazer esforço e conjugar horários, tu trabalhavas enquanto estudavas e não sei até que ponto é verdade esta história mas lembro-me ter lido que tu tiveste de cooptar entre o trabalhar ou o estágio que estavas a fazer no Porto Canal e achas que essas decisões que tu tiveste de fazer são também lições de vida e que te fizeram crescer. Claramente. No fundo essa história eu trabalhava num supermercado para pagar os estudos e depois houve uma altura de final de curso em que se sobrepôs o trabalho ao fim de semana os estudos e o estágio tudo as três coisas ao mesmo tempo e houve uma vez que o estágio estava a correr bastante bem as pessoas começaram a querer dar mais oportunidades e mais e mais no Porto Canal e faltou alguém para fazer um jogo de miúdos no fim de semana e disseram queres ir fazer e eu tive que dizer que não sabendo que estava um pouco a matar as minhas possibilidades de crescer ali porque tinha um compromisso e um contrato assinado com o Ping Doce na altura podia ter mentido mas lá está eu sou profissional desde essa altura portanto eu não gostava de falhar com o compromisso que tinha e sabia apesar de saber que a minha carreira não era no supermercado se calhar de hoje provavelmente teria optado de outra forma mas felizmente as coisas correram correram bem e eu consegui seguir a carreira que queria mas não quis falhar aquele compromisso profissional enfim tive que optar e falhei esse momento mas essas escolhas acho que lá está esse expor-nos pelas várias razões que já dispus atrás esse expor-me ao desconfortável ao ter que lidar com coisas que uma pessoa minha irmã por exemplo nesta altura tem 15 anos e não passou por este processo todo então eu acho que o Pedro e a minha irmã com 15 anos têm maturidades completamente diferentes porque foram expostos a cenários completamente diferentes e isso fez-me crescer muito porque eu era um miúdo que era muito tímido e isso obrigou-me a crescer rápido sozinho és obrigado a crescer nesses cenários e por isso sempre acho que demonstrei alguma maturidade até hoje porque sempre fui obrigado a decidir claro nos pais apoiavam mas a última decisão é sempre tua a confusão está sempre na tua cabeça pelos outros é mais fácil e acho que esse expor agressivo entre aspas à realidade à dura realidade da vida te faz crescer e eu felizmente hoje em dia vejo assim felizmente fui exposto bastante cedo a decisões difíceis e a momentos difíceis porque quando estás lesionado um miúdo de 15, 16, 17 anos quando estás lesionado quando estás magoado acho que é um processo que as pessoas quando passam crescem muito porque és obrigado a crescer eram lesões por exemplo o ombro hoje em dia se calhar não tinha falhado uma fase em que eu falhei em que os médicos disseram olha é a primeira ou segunda vez que está a acontecer isso normalmente quando queres resolver mesmo tens que ser operado e colocar tudo direitinho outra vez mas os médicos disseram olha como tu és novo os teus ligamentos vão recuperar bem se tu ficares dois meses parado e eu pronto era miúdo não é tinha 17 16, 17 anos pensei ok o médico está a dizer isto eu vou fazer exatamente e fiquei dois meses com o braço ao peito mais ou menos e foi numa fase em que a minha equipa estava a lutar para ser campeão e eu assistia tudo na bancada ou seja eu estava na bancada a vê-los a vê-los a festejar a vê-los a ser campeões e depois entrava no real no final vestido com o fato de treino mas com o braço ao peito aquilo é algo que tu mostras alguma alegria mas por dentro estás destruído porque tu queres participar ativamente daquilo e tudo isso tudo isso mexe contigo faz-te crescer faz-te ganhar há muita maturidade mas hoje em dia se calhar não tinha ficado nem dois meses porque o meu ombro hoje está mesmo a nadar às vezes sinto alguma dificuldade porque o meu ombro nunca fui operado e o meu ombro está está terrível não tenho grande mobilidade os ligamentos estão estão meio estragados digamos assim e isso não te prejudica na natação? um pouco um pouco só ou seja tenho menos mobilidade não é nada de extraordinário mas tenho menos mobilidade que o normal e alguns movimentos são desconfortáveis mesmo no reforço têm que ter algum cuidado mas se eu soubesse que aos 29 anos ia estar assim aos 16 eu não tinha ficado nem dois meses com os braços ao peito tinha ficado uma semana e bora jogar e seja o que Deus quiser porque eu sei que isso só se vai resolver com uma operação mas não é nada de extraordinário isso acontece a muita gente é só um exemplo para mostrar que pronto que sobretudo esse tempo que ficas de fora a olhar a olhar os teus colegas a fazer aquilo que tu adoras fazer é difícil mas passar por isso também foi bom então eu percebo agora fazendo só um bocado um fast forward para o presente sentes que o facto de teres conseguido conciliar e aliar duas das suas paixões o desporto e a comunicação torna o teu trabalho mais fácil muito mais fácil porque o desporto é o escape da minha realidade ou seja da minha rotina não é? sobretudo nesta fase em que estamos privados de grandes liberdades o correr o pedalar nem que seja aqui em casa ou agora não dá para nadar mas já deu no período do verão e até janeiro deu para nadar é aquele escape que me tira do meu trabalho e muitas vezes eu costumo dizer isto eu tomo decisões no processo de corrida ou no processo de pedalar às vezes vou treinar quatro horas de bicicleta e tenho ideias que eu aponto no telefone ou gravo no telefone ideias de coisas para fazer no trabalho ou relativizo problemas no trabalho às vezes saio de casa estressado eu treino muito a hora de almoço porque é o horário que dá durante a semana para treinar e às vezes amanhã corre mal e tu sais de reuniões estressado estou lixado vou ter uma tarde complicada saio para correr e o problema parece que vai ficando para trás vai ficando na estrada e chegas a casa muito mais claro muito mais ok vou fazer assim vou resolver assim vou resolver assado isto é terapêutico é muito muito bom para mim muitas vezes eu sei que vale a pena os esforços que faço e as horas que treino por semana que são as que dá mas as horas que treino por semana muitas vezes abdico de coisas que gostava de fazer estarmos a ver uma série ou estar com a minha filha mais uma hora mas eu sei que vale a pena porque me retira muita carga emocional e depois por comparação por exemplo com os meus colegas de trabalho vejo que muitas vezes eles chegam a época desportiva dentro de um canal de televisão há picos grandes por exemplo fevereiro foi um mês louco porque houve champions houve começar a regressar a fórmula 1 preparar coisas as competições estão no pico ali de de existência e é um mês super estressante e o balão dos meus colegas de trabalho que não praticam o desporto por exemplo vai subindo e vai enchendo e vai arrebentando enquanto o meu consegue ser equilibrado eu consigo relativizar muito mais as coisas porque o desporto me dá esse escape esse esvaziar das coisas tóxicas na cabeça que às vezes são problemas que numa corrida vão-se embora e tu acabas por desfrutar do teu dia de uma forma diferente e como é que é trabalhar na Eleven Sports? olha é um desafio gigante é um desafio muito grande que estou a abraçar há três anos curiosamente até no primeiro ano eu achava que esta vida esta vida entre desporto e trabalho ia ser difícil de conciliar porque o primeiro ano foi muito desgastante foi de muito trabalho muitas horas porque o canal estava-se a construir agora felizmente a estrutura está muito mais sólida muito mais equilibrada há muito mais pessoas eu costumo dizer que eu fui o lançador da primeira pedra entre aspas do canal em Portugal e agora felizmente a equipa já cresceu muito mas esse ano esse primeiro ano até foi difícil praticar desporto te engordei bastante infelizmente te engordei bastante mas como te digo é um desafio muito grande que eu estou a adorar porque constantemente todos os dias me põe à prova tirou-me da zona de conforto porque o conforto para mim era o que eu acho que faço bem que é estar à frente da câmera narrar jogos falar de futebol falar de desporto entrevistar comunicar e pôs-me à prova porque me colocaram também à frente de uma equipa a gerir pessoas a gerir personalidades que é muito difícil enfim estou do outro lado que eu não lidava e de responsabilidade mais administrativa quase que é um desafio grande para mim porque aí eu estou um bocadinho menos confortável do que estou à frente de uma câmera ligam-me a câmera às vezes tem um dia louco administrativo e depois ao final do dia vou para a frente da câmera e vai a coisa corre bem porque é aí que eu estou muito confortável estou na minha praia por isso tem sido um desafio muito grande e pá estes três anos têm sido sobretudo de crescimento de crescimento sobretudo isso agora passando mais para a tua vertente de atleta porquê o triatlo? é pá nem eu olha por acaso ainda na semana que estamos a conversar lancei o podcast da Vanessa Fernandes e eu quando a estava a entrevistar percebi que ela era um ídolo para mim sem eu saber quase porque eu lembro-me de ver a Vanessa em 2004 e 2008 nos jogos lembro-me de vibrar com aquilo mas era uma modalidade que eu nem ligava muito até começar a praticar de uma forma curiosa eu trabalhava no Porto Canal e houve uma ação solidária em Batuzinhos era um triatlo solidário todas as inscrições e as participações revertiam a favor de instituições de solidariedade e eu estava a trabalhar no Porto Canal e essa organização convidou pessoas de vários órgãos de comunicação social ou de várias instituições a participar no triatlo para divulgar aquele triatlo para ser ainda mais um sucesso então foram lá ao Porto Canal e disseram alguém quer fazer um triatlo e a única pessoa basicamente a única pessoa que tinha historial de atleta era eu e disse eu corro eu gosto de pedalar só não sei a nadar vão ter que me ensinar sei a nadar para me safar de uma piscina não sei a nadar para competir com ninguém mas se me ensinarem a nadar se me darem umas aulas umas coisas vamos lá faço isso tranquilamente então pela causa que era e depois levaram até a conhecer a instituição que era eu acho que era o castelo que ficava na maia penso eu já não tenho certeza aquilo teve um impacto gigante em mim porque eram miúdos eram miúdos é uma associação de crianças mas com doenças ou problemas genéricos genéticos muito raros e aquilo não só pelas crianças que é um impacto gigante mas pelas pessoas que tratavam delas com tanto cuidado aquilo fez-me levar aquela causa muito de coração e participei naquele triátil a primeira vez que eu fiz triátil na minha vida nunca tinha feito e adorei a causa adorei o treino sobretudo porque eu à segunda treinava uma coisa à terça treinava outra à quarta treinava outra e depois à quinta voltava se calhar com jogar duas nobilidades e depois ao final do dia ia nadar com a malta com o grupo da malta já não me lembro também qual era a equipa ao certo mas era da maia também e juntar-me ao grupo nadar com eles passar mal nos treinos de natação mas eles ajudavam muito então eu pensei é um estímulo que eu tinha acabado de me preparar para uma maratona antes e estava bastante bem mas a maratona já me tinha cansado eu fiz a maratona do Porto em 2018 porque eu acordava à segunda ia correr à terça ia correr à quarta ia correr à quinta ia correr à sexta ia correr e ao sábado ia correr e às vezes ao domingo ia correr era sempre arroz 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 e aquilo ao fim de 3 ou 4 meses cansou-me foi muito intenso então o facto de à segunda ir correr à terça ir nadar à quarta a pedalar à quinta nadar e correr aquilo foi um estímulo fantástico para mim eu pensei isto é giro vou apostar vou querer fazer isto depois venho para a eleva e como te digo deixo de ter tempo para isto tudo e isto passou-me um pouco a coisa de vou conseguir ser triatleta não vou não tinha tempo eu trabalhava às vezes 12 horas por dia não conseguia mas depois houve um ano penso que foi na passagem de ano de 2019 em que eu escrevo eu e a minha mulher temos o hábito de escrever uns papéis de objetivos para o ano e um deles tem que ser um objetivo desportivo e voltou-me o triatlo à cabeça e eu pensei vou colocar aqui tenho que fazer um alfa Ironman até ao final do ano 2020 e escrevi opa mas a partir do momento que tu escreves é por isso que isso é giro a partir do momento que tu escreves aquilo passa a ser um compromisso contigo próprio e neste caso com a minha mulher que era a única que sabia daquilo passa a ser um compromisso então o teu mindset vai para tem que me preparar e começo inscrevi-me na piscina comecei a nadar comecei a pedalar comecei a correr mais com um treinador que me prescrivia o treino bem aquilo começou a ficar sério e eu comecei a adorar o processo infelizmente a pandemia instalou-se não consegui fazer cumprir a promessa mas o papel transitou para este ano aí não deitaste o papel fora não, não, não o papel transitou para 21 e agora já em maio penso que em maio já vai ser possível fazer provas e já vou tentar inscrever-me no triatlo do Eiras que era um triatlo brutal que é curtinho para treinar e para ambientar também à modalidade porque sou bastante inexperiente na modalidade apesar de gostar de ir a praticar e ir a praticar há quase um ano sem competições porque ninguém compete nesse momento claro, é difícil mas o meu objetivo é cumprir esse papelinho e está a ser brutal está a ser brutal porque os estímulos são muito grandes vais aprendendo muitas coisas todos os dias conheces pessoas brutais entretanto lancei o podcast precisamente para conhecer mais sobre a modalidade conhecer as experiências e etc e foi um bocado por aí foi por uma brincadeira acabou por me apaixonar e eu já pedalava e corria bem acho que corria bem fazia grandes fundos fazia provas grandes fazia corridas já me fiz maratona as meias maratonas estava numa forma boa mas triatlo foi só um bocadinho para dar para o próximo passo e pelos estímulos diferentes que vais ter durante a semana qual foi a quando correstes quando fizeste aquele triatlo em Matosinhos qual foi a sensação quando chegaste ao fim o que é que o que é que pá eu primeiro antes de chegar ao fim o desafio foi entrar na água sem entrar em pânico porque e toda a gente que pratica triatlo acho que tem esta sensação na primeira vez que vai entrar nas águas abertas eu tive esse erro de preparação também foi a preparação foi muito curta não tive muito tempo mas normalmente quem vai fazer triatlos em água aberta tenta treinar em águas abertas antes de ir para a prova porque primeiro nadar no mar dá muitas tonturas tem muita ondulação dá tonturas e depois tens é muita gente entra na água ao mesmo tempo é entrar no mar com ondas lembro-me de chegar a Matosinhos de manhã bem cedo e ter um pouco de ondulação e eu meter o meu treinador mandou-me aquecer 10 minutinhos entra aí no mar aquece um bocadinho 7 da manhã e eu meti a toca meti os óculos entro na água e mal entro na água os óculos saltam logo para trás e eu agarrei os óculos quando dei assim duas braçadas tinha 20 pessoas à minha volta a esbraçar a bater na água água na cara e eu pensei ui começou a dar um ataque de pânico de pá não vou conseguir olhava para a boia onde eu tinha que voltar e a boia estava muito longe e eu pensei não vou conseguir não vou conseguir sair da água olhei assim comecei a ter uma conversa comigo próprio a pensar não tu estás aqui tu preparaste é um desafio vai mete-me um pouco a inconsciente vai deixa a malta passar se tivesse que nadar de costas nada de costas se tivesse que ir a cão vais a cão a partir do momento que saís da água estás no peito e foi assim mal deram a partida eu fui dei aquele pique devagarinho deixei toda a gente passar e fui nas minhas calmas o primeiro objetivo foi chegar à primeira boia cheguei à primeira boia e disse pronto ok já estava um pouco um pouco sem ar e pensei bem ok aqui vou mais devagar já ia toda a gente à minha frente mas só para trás só estavam pessoas com menos capacidade do que eu pensei bem aqui não vou ficar cheguei a terra quando tirei o fato e a touca e tudo calça e sapatilhas eu peguei na bicicleta neste caso pensei ok aqui já não aqui já não ficas todos embora e depois quando acabei a sensação de fechar uma prova que toda a gente que já fez uma prova ou que já cumpriu um objetivo de ver cumprido e de querer outra vez querer outra vez e querer mais e querer experimentar e ter pessoas a ver ter pessoas a apoiar ter aquele convívio final é uma sensação extraordinária que só quem está no desporto sabe e isso é que vicia vicia a tu continuar mas tenho essa experiência engraçada e estou curioso para perceber como é que vai ser o próximo porque já tem esta bagagem que já me permite aprender um bocadinho isso é uma coisa que várias pessoas reperem esse momento quando se entra nas águas abertas as pessoas sentem isso pelo menos eu vi no teu podcast já não lembro se foi que hoje é esse Augusto mas acho que a Vanessa também fala nisso a Vanessa Fernandes é muita gente que tem essa também uma vez tive uma conversa com um colega que é o Ricardo Cabral que faz Ironmans e falou que teve um ataque de pânico também na água a primeira vez que foi mas isso foi no Ironman portanto se tu tens um ataque de pânico logo no início e é uma prova gigante e tu achas que vais morrer no dia achas que as pessoas começam-te a passar por cima e tens que ser mais bravo do que eles e corajoso e um pouco maluco até para desligar o cérebro e dar porrada também e afastar e tentar é sobreviver é sobreviver é sobreviver e a pessoa tens um olfato a água é fria estás completamente fora da tua zona de conforto mas isso isso também é um pouco uma metáfora para aquilo que tu apanhas na tua vida seja pessoal seja profissional há sempre quem seja mais hábil que tu há sempre quem seja mais esperto há sempre quem seja mais forte e se tu não estás preparado para levar para enfrentar o desconhecido para enfrentar a corrente para enfrentar um colega que vai passar por cima o desporto em si é uma metáfora da vida mas estes momentos sobretudo fazem-te fazem aquilo fazem-te crescer fazem-te depois chegas à vida normal profissional e pensas se calhar se eu passei por aquilo porque é que não vou conseguir passar por isto que é um problema que se resolve e que a minha vida nem sequer está em perigo aqui portanto com calma desconstruir os problemas acho que é uma metáfora engraçada para trazer para a vida pessoal vai muito de encontro aquilo que nós começamos no início do teu percurso das lesões que tiveste das escolhas que tiveste que tomar por isso é que eu quando fiz a pergunta porque é o triatlo eu acho interessante eu nunca nunca pratiquei não corro não ando de bicicleta mas muito menos nada em águas abertas mas eu acho piada que só uma pessoa se calhar com esse tipo de mentalidade que deixavas a dizer de ultrapassar obstáculos e de superar ela própria independentemente de superar outros ou não é que consegue fazer uma prova de triatlo e para mais da Ironman toda a gente me diz que quem faz meio Ironman basicamente são metade das distâncias quando acaba ou passar 3, 4 meios Ironmans vai querer fazer um Ironman eu não sei se vou querer porque sei porque isto leva muito tempo depois também tens que equilibrar com a família e saber que não existes só tu e tens que dividir o tempo de treino com o tempo profissional com o tempo da família mas isto pode dizer que é de facto uma modalidade muito desafiante mas ao mesmo tempo faz-te sentir faz-te sentir capaz de tudo se tu consegues ultrapassar aquelas dificuldades faz-te sentir capaz de tudo e depois sobretudo pelas experiências que te dá é uma modalidade muito interessante mas eu acho que já passei no desporto ou seja na minha vida profissional já passei coisas muito parecidas com as que já passei no desporto a vontade de ou achar que não era capaz ou achar que queria desistir ou achar que os outros são melhores do que eu mas depois quando fico a pensar e quando fico mais introspectivo penso se calhar estou a exagerar porque quem faz desporto sabe que passas fases boas fases más quando jogas basquete sabes que tens meses muito bons meses maus meses que fazes os triplos todos ou meses que nenhum sexto acerta o ciclo de desporto é assim mesmo é assim mesmo e só quem só quem joga só quem faz é que sabe que esses ciclos existem e faz-te relativizar muita coisa e então como é que surgiu a prova virtual um projeto recente não é do início do ano foi mais um papelzinho na passagem de ano que não olha sentiu olha acho que não gravamos essa parte mas até giro revelar que é sentiu dessa necessidade que tu falaste antes de começarmos a gravar de ouvir algo que me entretesse eu nas viagens que faço desde 2018 praticamente Porto Lisboa regularmente de 15 em 15 dias mês a mês de 3 horas às vezes é uma apetece ouvir música às vezes gosto de ouvir podcast que é uma forma fácil de tu alimentares o cérebro e ires atento à estrada mas a ouvir uma conversa seja do que for seja do desporto seja de política seja de ciência seja do que for porque é comida para o cérebro como se costuma dizer alimento para o cérebro fácil e eu ouvi alguns podcasts que sempre que eu via podcast de desporto aquilo era viciante para mim eu queria saber mais e mais e mais e não encontrava no panorama nacional podcasts com estas características que eu criei havia um do Brasil que eu ouvia sempre que era o Endorfina que é um podcast brasileiro que fala basicamente com as características do meu mas com só com brasileiros sobretudo o desporto brasileiro pá depois de vez em quando o Rui Unas convidava um desportista e eu ouvia e gostava muito da conversa porque era conversa fácil conversa solta e tu aprendias o Salgueiro tinha um podcast que muita gente vinha do CrossFit mas de vez em quando tinha um nutricionista e eu gostava de ouvir e queria mais sobre aquilo e sabia-me a pouco o que é que havia então eu pensei pá se ninguém te dá o que tu queres cria tu e esta ideia já andava um pouco aqui a marinar há muitos meses há anos até já e pá nunca avançou e este ano com a pandemia faziam outro direto no Instagram no primeiro lockdown nunca quis avançar para o podcast mas depois pensei pá vou gravar se não fizeram por semana faço quando der mas eu como conheço muita gente do desporto conheço pessoas eu nunca quis ir muito para o futebol porque na minha profissão já toco no futebol e quis mudar um pouco de área e pá com estas minhas eu fazia voltas a Portugal no Porto Canal conhecia muita gente dessa área nas maratonas conhecia pessoas da corrida e este mundo do desporto não o futebol é muito fácil é muito fácil de tu conheceres as pessoas e de chegares a elas as pessoas são muito humildes gostam de partilhar gostam de falar sobre isso pensa aí tens os contactos tens a vontade tens a a paixão por essa área praticas conheces pá por que não então comecei a experimentar e pá e foi o feedback tem sido muito bom não é como tu sabes uma área que tenha que tenha milhões de milhares se calhar chega aos milhares mas milhões de visualizações não terá mas eu sei que é o público que chego é aquele público que sente o que eu sentia quando viajava e quando vou no metro ou no comboio pá é preciso de uma conversa ali para mim e para eu aprender mais então quis dar isso às pessoas o lado mau é que começou a fazer as conversas depois não gosto de as ouvir porque já sei aquilo tudo e continuo continuo sem agora deixe-me a conhecer este que eu não conhecia é o teu e vai ser já uma paralista para eu poder ouvir mas foi um bocadinho nessa onda e o feedback tem sido muito bom como é que seres hoje o teu dia? eu sei que trabalho família treinos podcast não deve ser fácil como é que não sobretudo com organização nem sempre dá para fazer tudo às vezes os planos saem furados e depois tem as minhas prioridades mas normalmente acho que matizo bem a minha semana no meu calendário do e-mail tenho sempre além dos meus compromissos profissionais tento sempre colocar lá a minha slot de treino porque é uma forma de eu-me organizar e de aquilo ser um compromisso para mim porque normalmente o que é que a malta faz é tenho trabalho eu por acaso tenho um horário bastante flexível porque trabalho muitas vezes à noite e às manhãs quando dá estão livres e dá para eu treinar ou consigo gerir bem a minha hora de almoço e alargá-la mais meia hora e ter ali uma hora e meia para treinar meia hora depois para almoçar rápido e entrar através no trabalho com o teletrabalho as coisas ficaram um bocadinho mais facilitadas mas o que é que a malta faz? é pá vou trabalhar e logo se vê pá e logo se vê já sabes que sabes que há uma da tarde à hora de almoço respondes a mais um e-mail fazes mais uma chamada resolves mais um problema vais ver mais um fecheiro não sei o que é uma e meia comes em meia hora às duas estás em outra reunião e não pá e não obedeces aos horários aos horários com regra né enquanto se tu estiveres lá a slot do treino tu sabes que há uma tens que sair porque há uma e dez no meio quarto tens que estar a começar o treino porque se não acabares tens cinquenta minutos de corrida se não acabares aquele timing para tomar bem e não sei o que já não vai dar tempo para a reunião da tarde e por isso eu tento esquematizar bem a coisa assim às vezes os planos saem furados porque porque a minha namorada também é tudo tudo o trabalho ou porque marca uma reunião em cima da hora ou porque o dia mudou completamente na véspera então eu tento logo ajustar há dias que não consigo ir treinar acontece várias vezes eu tenho sete ou oito treinos por semana às vezes faço só seis mas também tento escolher bem os que faço imagina se eu à terça tenho reforço muscular e corrida por exemplo se eu souber que não dá tempo para os dois olho e penso pá o que é mais importante nesta semana acho que é a corrida vou fazer a corrida se não for uma hora faço meia mas tento não perder o treino de nenhuma forma e quando perco tento ajustar no dia a seguir ou compensar ou então faço só salto o dia não sou profissional e isso é que está sempre na minha cabeça que é a minha família primeiro a profissão com a qual eu tenho um contrato e com a qual eu sou apaixonado a seguir tenho compromisso total e a seguir vem o treino tudo o que tudo o que prejudicar estas duas primeiras família e trabalho não vou fazer se eu souber que dá para conciliar tudo faço infelizmente tem dado não dá para treinar com a intensidade e regularidade que eu queria durante a semana porque sei que uma modalidade como o triatlo exigiria se calhar mais horas de treino mas também eu falei isso com o meu treinador que é ele perguntou-me quais são as horas que tu podes mesmo treinar e vamos olhar para um calendário realista e eu dei-lhe o meu esquema semanal e ele treina-me para aquele esquema semanal eu olho para pessoas para atletas atletas profissionais ou não profissionais que têm mais tempo livre e treinam muito mais que eu mas é tudo é ajustável tudo é gerível e é assim que eu tento com alguma disciplina é assim que eu tento levar os treinos e ter ao teu lado uma pessoa como a Mariana que também é dedicada ao desporto é uma ajuda ou uma pressão? é uma ajuda grande porque ela ao saber que o treino faz bem faz bem sobretudo à nossa boa disposição e à nossa mentalidade e à nossa mente e ao corpo em último lugar é mais ou menos assim que eu coloco as coisas ela sabendo isso compreendendo isso abre-me muito mais as portas para o meu estilo de vida quando nos conhecemos já éramos assim os dois ao nos conhecermos ficamos melhores em termos de disponibilidade para o treino e um puxou o outro e treinávamos muito quando ali se veio a nossa filha o tempo de disponibilidade e o cansaço ou seja o tempo diminuiu o cansaço aumentou mas vamos equilibrando um ao outro por exemplo dois de manhã ela saiu mais cedo para correr eu fiquei com a Alice ela saiu às sete das sete às oito foi ela correr depois ela às oito foi levar a Alice à escola e fui eu das oito às nove a correr e vamos gerindo assim mas isso só é possível ou com alguém que compreenda muito bem ou com alguém que já faz disso o seu estilo de vida por isso pressão não mas sim uma grande ajuda claro que às vezes acontece para a Mariana ter um compromisso e dizer hoje não vais treinar vais ter que me ajudar mesmo ou ficar tu a segurar as pontas porque eu tenho um compromisso inadiável e não dá e aí lá está as prioridades se não for um compromisso de trabalho que também me impeça a família está em primeiro lugar e é assim que vamos gerindo as coisas penso que vi nas tuas redes sociais que te associaste ao espinho não sei se acho que é uma história esta semana passada era um passo que tinhas como um objetivo pessoal ou foi uma oportunidade que surgiu e não podias deixar passar foi mais isso foi mais uma oportunidade que surgiu e não podias deixar passar apesar de eu querer já ou seja desde que quis me ter no triatlo mais a sério era algo que eu sabia que tinha que dar esse passo para ter estímulos de colegas para ter comparação para ter competição para evoluir eu sabia que tinha que me associar a um clube mas com tudo isto mais ou menos parado eu fui sempre deixando aquilo na gaveta não vou agora tive a oportunidade por exemplo conheci o Hugo Souza que é dono diretor do clube de Oeiras conheci o Lino que também o Lino Barrões que é treinador da seleção nacional e que também pertence a um clube tive imensas portas aqui o Estoril tenho imensas colegas no Estoril falo com muita gente do Estoril e todos me abriram as portas todos me abriram as portas mas a semana passada em conversa com um amigo o Tiago Maia que também tem uma história muito boa e que irei falar com ele em breve no podcast também que é enfermeiro e triatleta com um nível muito bom muito bom falou porque é que não te juntas à Malta e não sei o que eu disse está bem até estava a trabalhar e disse bora lá bora lá dá o meu número e é aquela coisa que tu dizes dá o meu número alguém vai te ligar e logo se vê estava num dia complicado de trabalho estávamos a falar e dei o número dia a seguir estava-me a ligar eu ouvi dizer que queres fazer parque e pensei porra já está a acontecer e pensei olha por que não por que não por que não vamos embora a Malta do Guspinho é o clube até que nem sabia é o clube com mais atletas a nível nacional tenho lá amigos que nem sabia pessoas que estão lá a praticar que nem sabia pessoas que no primeiro naquele triático que eu disse do primeiro de Matosinhos que treinavam comigo ou melhor treinavam lá e eu depois fui lá treinar com eles no tal clube da Maia que agora estão no Guspinho e que eu conhecia e nem sabia que eles estavam no Guspinho e foi uma oportunidade que surgiu e disse olha bora tá e é uma oportunidade para mim apesar de eu estar longe de estar em Lisboa e eles estarem no Norte sempre que vou lá o fim de semana vou passar a ter esse grupo esses amigos para ir treinar sempre que possível e opa e surgiu e eu disse por que não vamos embora e é um clube que eu tenho muito respeito aliás quando era miúdo ia muito ver o Espinho ao campeonato nacional de futebol o Espinho estava na primeira divisão ainda lembro-me do primeiro jogo de futebol de sempre que eu fui ver foi do Espinho então há esta ligação ao clube joguei depois numa fase intermédia ali entre o final da minha carreira futebolista e ainda voltei a jogar num campeonato amador em Espinho também entre bairros ali e conheço muita gente lá é uma terra com quem eu tenho muita ligação e olha eu achei que foi mesmo um sinal de pá, tens que agarrar e eu fui e cá estou com uma semana de clube pá, tenho tratado super bem à distância e vamos vamos a isso vamos ver como é que corre a época e quais são então os planos para o futuro? olha é ver o que é que aparece tenho aqui umas provas que bom, o meu tirador agora nós fizemos um plano o melhor cenário possível não é? das provas estão marcadas mas o que tem acontecido é que em cima da hora têm sido sempre adiadas 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 infelizmente temos temos a cenourinha sempre à frente mas ela está sempre a andar mais para a frente então estamos a treinar para um objetivo que achamos que vai ser a determinada data e ele muda o meu objetivo desde o ano passado ando a treinar há um ano para fazer o triatlo à distância de Setúbal que é do Hugo Souza do Hugo Souza e que eu ia fazer em Abril Abril de 2020 foi adiado para Setembro de 2020 eu ia casar em Setembro de 2020 portanto não conseguimos e eu não fiz esse triatlo adiei para este ano ia ser em Abril voltou a ser adiado para Setembro outra vez Setembro ou Outubro já não tenho certeza portanto esse é o objetivo que me vai fugindo e está sempre no calendário portanto em Setembro ou Outubro quero fazer essa prova e terminá-la e é o tal papelinho que vou arriscar como feito portanto pelo meio eu e o meu treinador fomos colocando sub-objetivos para me preparar e começam já em Maio Maio, Junho, Julho vou ter várias coisas em Maio tenho o tal triatlo curto de Oeiras que gostava muito de fazer mas sei que as inscrições são muito limitadas vou ver se pelo espinho consigo consigo fazer era um triatlo que gostava muito de fazer depois em Junho tenho uma prova de bicicleta que me inscrevi na Senhora da Graça que é uma montanha que eu sempre fiz cobri a volta e adorava o dia da Senhora da Graça aliás quem é português e gosta de ciclismo sabe do que falo e as estradas enchem-se naquele dia e era uma montanha que eu tinha muita curiosidade de subir e há uma prova lá e eu inscrevi-me para fazer só de bicicleta vai servir um pouco de preparação intermédia depois vou tentar fazer provas de triatlo curtas para ganhar experiência para lá está em setembro ou outubro fazer essa prova bem e depois já estou a apontar para o próximo ano objetivos já mais longos mas que o ano passa rápido portanto quero apontar já para aí que é uma das marcas que me apoia a minha a Mariana que é a New Balance desafiamos aí para uma prova que eu até tive a oportunidade de narrar este ano que é a Maratona de Valência ok este ano foi só para atletas da elite para se qualificarem para os olímpicos e para bater os recordes e se Deus quiser para o ano abrirá ao público e parece que é uma maratona fantástica onde é muito plana e a malta normalmente bate lá os recordes pessoais gostava de fazer a New Balance está no disco se abrir ao público que poderemos participar nela e eu gostava muito de fazer e o meu sonho era também fazer a Maratona de Nova Iorque de alguma forma que já nem sei bem em que altura do ano é mas é em 2022 gostava em 2022 ou em 2023 fazer porque é daquelas aqueles momentos da tua vida primeiro visitar visitar Nova Iorque é um sonho e depois correr lá que era a melhor forma que eu gosto de conhecer as cidades que é correr lá gostava bastante de fazer sem abandonar o triádulo que é um triádulo que realmente me apaixona bastante claro que também tenho os meus objetivos profissionais e também os traço e agora com a nossa filha também gosto de os incluir de a incluir nos nossos planos mas nunca quero perder este lado que é no fundo o lado paralelo à vida pessoal e profissional que é um escape que nos faz quase sentir atletas profissionais a Jéssica Augusto dizia lá no meu podcast que às vezes os amadores são mais profissionais que os profissionais e eu às vezes sinto que queremos também ser profissionais de uma modalidade onde somos amadores mas acho que é muito bom é a maneira mais próxima que tu tens de estar equiparado aos teus ídolos e às pessoas que fazem desporto e sobretudo no final do dia experimento tudo isto é saúde que tu te estás a oferecer e bons momentos e isso é impagável e o bem-estar que te traz compensa tudo sem dúvida Pedro, não sei se queres deixar mais alguma mensagem eu já te roubei bastante tempo algum conselho não quero roubar olha, dizer às pessoas para sobretudo às pessoas que estão agora a passar se calhar fases menos boas em termos de saúde física aumentar porque todo este processo de Covid no final do dia quando quando as pessoas forem fazer o balanço final disto espero que para breve acho que vão ficar muitas sequelas em toda a gente que passou por todo este processo de ficar fechada em casa de ter que trabalhar com os filhos de perder empregos e muita gente pá, as bicicletas esgotaram os rolos de pedalar em casa esgotaram a Decathlon passa publicidade não tem estoque de pesos de bandas de treino tudo esgotou isto é sinal que as pessoas estão a fazer mais desporto é um lado bom que continuem que procurem ajuda profissional sempre que puderem mas que façam desporto porque o desporto é de facto um escape brutal para tudo para tudo que possa estar a complicar nos a cabeça dá-nos saúde Portugal ainda é um país com muita obesidade muita taxa de obesidade e isso isso tem que ser combatido eu acho que quem experimenta desporto com consciência pá, não é muita gente se lesiona também porque de repente acha que consegue sair de casa sem treinar há 6 ou 7 meses e fazer 10 km ou 20 de uma assentada e magoa-se e a coisa corre mal depois é um trauma e deixou de fazer desporto a minha ambição até por isso também criei o podcast com esse objetivo de informar as pessoas de motivar as pessoas a saírem de casa para fazer desporto com segurança obviamente neste momento mas o meu sonho era que Portugal se tornasse um um país com cultura desportiva e que que valorizassem quem corre quem pedala que houvesse mais infraestruturas para as pessoas poderem praticar desporto porque somos um país extraordinário portanto a minha mensagem é façam desporto o que vocês gostarem porque isso dá autoestima dá saúde dá dá bem-estar e acho que isso é impagável portanto gostava muito que as pessoas praticassem cada vez mais desporto com melhor qualidade e depois é que pá que se mantenham se mantenham ativos que que sejam felizes porque porque é por isso que cá estamos e e e sobretudo que valorizem o seu bem-estar acho que é o conselho o melhor conselho que eu posso dar de resto é saúde para toda a gente e obrigado por nos ouvirem e obrigado a ti também pelo convite porque é sempre um gosto de falar sobre este tipo de coisas não, não eu é que agradeço Pedro muito obrigado por aceitar o convite mesmo muito obrigado obrigado a vocês por estarem desse lado deixem os vossos comentários já sabem como costumam eu vou partilhar o link das redes sociais do Pedro da Mariana e da Eleven Sports para vocês seguirem ouçam o podcast para o virtual porque realmente vale a pena não se esqueçam de subscrever o canal façam o vosso gosto deixem os vossos comentários partilhem com os vossos amigos mantenham-se seguros e até ao próximo episódio obrigado tchau